E aí, galerinha do canal, do professor Gabriel Ribeiro. Meu nome é Franciele Cruz. Meu nome é Maria Gabriela. Antes de começar esse vídeo, dê um like, se inscreva no canal. E vem com a gente! Você conhece a história da ciência? Já ouviu falar em Jean-Pierre de Graff? Ficou curioso? Assista o vídeo até o final. As descobertas científicas do século XVII, inclusive no campo da anatomia e fisiologia, surgiram no conturbado contexto político, econômico, social, religioso e filosófico que a Europa se encontrava desde o século XVI. A revolução no campo filosófico, através das obras de Francis Bacon, Thomas Hobbes, dentre outros, dá início à ciência moderna, incompatível com o mundo ativo, imutável, hierarquizado e perfeito, fruto de uma teologia milenar. Neste cenário que os trabalhos de De Graff e Jean-Pierre florescem e fornecem um contributo importante para a compreensão da digestão e distribuição dos nutrientes no corpo humano. Jean-Pierre nasceu em DIP na França em 1662, faleceu em Paris na França em 1674. Jean-Pierre foi um anatomista francês. Em 1652, ele obteve o doutorado em Montpellier. Suas pesquisas em animais vivos contribuíram para o entendimento da circulação do sangue. Desde o século II d.C., sabia-se que os elementos da comida, após seu processamento, eram direcionados ao fígado através de uma veia chamada porta, ou portão do fígado, em homenagem ao médico grego Claudio Galeno. Entretanto, Galeno considerava que os nutrientes seriam transformados em sangue no fígado para a posterior distribuição pelo corpo. Piquet se baseou nas pesquisas anteriores de Gasparazelli, que ao executar uma vivissecção em um cão, que acabara de realizar uma refeição rica em gordura, percebeu vasos lácteos dilatados pela presença do quilo, conjunto de nutrientes de dentro do intestino delgado. Azele se baseando na teoria galênica, esses vasos transportavam o quilo para o fígado com finalidade de sanguinificação. Quando Jean-Piquet observou um líquido branco na veia cava superior de um cão, pensou inicialmente que era pus, mas, ao perceber que o animal estava bem de saúde, mudou de ideia e foi capaz de mostrar que os vasos lácteos de Azele não conduziam o quilo para o fígado, mas, ao invés disso, fundem-se em uma cisterna, situada entre os índios, denominada Cisterna do Quilo. De Graaf foi holandês, nasceu em Zoronovo no ano de 1641 e faleceu no ano de 1673. Foi filho de arquiteto, estudou medicina em Leiden e foi um dos pioneiros no estudo da função pancreática, oferecendo excelentes contribuições com experimentos em cachorro. Johann Georg foi alemão, estudou na Universidade de Pádua e teve doutorado em filosofia e medicina. Trabalhou com o preparo para dissecação de cadáveres para apresentação. Ele descobriu o ducto pancreático, porém, não tinha ideia sobre a função do pâncreas, por isso, ele fez a ilustração do ducto pancreático e enviou para alguns professores na Europa buscando opiniões sobre a função do pâncreas, chegando à conclusão que esta é uma glândula exócrina e, se baseando nisso, Degraff desenvolveu alguns experimentos sobre a fisiologia pancreática. Degraff, utilizando vivissecação em cachorros, desenvolveu uma técnica para coletar o suco pancreático através de uma abertura no corpo do animal. Assim como seu mentor Silvius, Degraff acreditava que a mistura do suposto ácido do pâncreas com a mistura alcalina da bile poderia causar a efervescência necessária para a manutenção da digestão. Entretanto, quando as duas substâncias foram misturadas fora do corpo do animal, não ocorreu a efervescência e Degraff afirmou que só ocorreria dentro do calor do intestino delgado. É isso aí, galera! Esse foi o nosso vídeo da história da ciência sobre o sistema digestório. Não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho